Olá, meninas lindas e meninas também, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou empolgada que fazia tempo que eu não comprava plantinhas. E essa semana eu comprei. Tá aqui. Essa daqui veio lá da Raízes e Plantas. E eu comprei pelo... Tá passando lá pelo Instagram, achei os preços bonzinhos. A mais cara que eu paguei foi R$12,00. Não, porque eu tenho dó de dar muito caro, gente. Depois a planta morreu, então... E o atendimento é muito bom, o atendimento deles. Eles respondem prontamente pelo WhatsApp. E vou mostrar pra vocês aqui o que veio. Deixa eu só ver como que eu vou abrir isso aqui. Nossa, eu fazia acho que mais de uns seis meses que eu não comprava plantinha. E foi a plantinha, gente. Tem muito vídeo aí, dá um tour aí no canal, que eu gosto de coisa legal. Eu e o meu nariz. Coça, coça, coça. Aqui. Tô abrindo. Vou mostrar pra vocês como que vem. Assim. E vem todas embaladinhas. Que bonitinho. Agora vamos ver essas deudades. Olha, gente. Vem muito bem embalado. Vem copinho de isopor. De isopor. Olha, olha. Vem um durexinho, ó. Ah, que carinho com as plantinhas, gente. Meus parabéns, fazes e plantas. Olha. Ai, que fofo. Deixa eu colocar aqui. Do ladinho. E vamos ver qual que é essa. Ó. Ai, é o que eu queria mais, gente. A Chihuahuanse. Será que ela identificou? A pessoa aqui é meio tapada. Olha. Ai, que bonitinha. E é mesmo. É a Chihuahuanse. Mas eu acho que ela não identificou aqui pra mim, não. É, não veio. Ah, ela não identificou. Mas deve ser ela mesmo. Olha. Olha que lindeza. Ai, já plantalei ela. Pantala, laran. A pessoa ficou tacaga. Ah, já vou plantar elas. Vou esborrifar um pouquinho de água com... Com... Com água oxigenada. Olha. Gostei. Vamos aqui pôr no copinho. Essa é a primeira. A segunda. Ela não identificou, não. Aquela ali eu sei que é... Que é o que eu queria muito, muito, muito. Embora acho que todas que tá aqui eu sei. É, tem umas que eu me confundo um pouco, sabe? Mas... Ah. Essa aqui eu acho que é a Kali. Gente, não sei. Mas deve ser. Qualquer coisa, se eu falei coisa errada... Eu... Ou é a Milk Away, será? Não. Eu acho que é a Kali. Mas qualquer coisa eu deixo aqui, tá? Pra vocês. Ai, que lindinha. Muito bonitinha. Comprei tudo no P, gente. Gente, por que no P? Por que... Ai, eu tô com uma cisma de nematóide, gente. Que eu fico olhando pras... Mas tá tudo ok, ó. Que as minhas plantas estavam dando tudo nematóide. Olha aí nos vídeos que eu... Que eu tô replantando quase todas as minhas plantas. E tô pondo pro verme. Então, dá uma olhada aí que eu tenho bastante vídeo, tá? Sobre plantinhas. Aquela ali, eu não sei se é a Kali. Deixa eu ver qual é essa. Ai, essa é a Milk Away. Essa é essa aí que é uma linda, 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 linda. Olha, veio duas cabeças, gente. Essa é a Milk Away, ó. Ai, que linda. Super saudável. Ainda veio com um outro agarradinho aqui, ó. Mas nem vou mexer. Ó. Tá vendo? Ai, que bonitinha. Deixa aqui. Mais outra. Deixa eu afastar aqui pra vocês irem abrindo. Isso aí. Eita, nossa. Eita. Eu tô esembrolando. Ah, e essa é a diminuta. A cetosa diminuta. Eu só tenho a cetosa normal, que eu não sei o nome direito. Mas veio muito pequenininha essa. Mas eu acho que elas crescem rápido. Ah, e essa veio meio que... Acho que sentiu mais a viagem, tadinha. Já vou colocar ela lá. Olha que bonitinha. Olha. Ah. Acho que eu vou espirrar aqui mesmo e deixar. Veio essa e veio uma outra grande ali. Cinco. Não sei quantas eu comprei. Não lembro quantas eu comprei. Ah. Que linda. Ah. Essa daqui é a Debbie. Não. A Oreo. A Debbie eu não comprei. Ah, meu Deus. O que é isso? Ah, minha raizinha dela. Essa daqui é a Oreo. Olha que flor linda. Linda, 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 linda. Eu já vou plantar elas tudo ali no meu substrato. Eu fiz até um... Ai, que bonito. Já tem até um negocinho aqui, ó. Eu pintei. Isso daqui era uma cumbuca, gente. De uma cumbuca. Era um porta-pão da Tupperware. Que eu não usava. Meu Deus. Isso daqui é antigo, antigo, antigo. Aí eu não usava. Acabou ficando velho. Ah, eu vou decorar e vou pôr minhas plantinhas aqui dentro. Aí pus até pézinho, ó. Fiz os furos, né? Pus os pézinhos. Isso daqui eu não filmei, não. Tô filmando um outro. Que é esse aqui, ó. Também, ó. Mas esse aqui tô terminando o vídeo pra postar pra vocês. E tem essa aqui. Que é a última. Deixa eu ver se eu não... Não tem mais nada. Essa daqui é a última. Acho que eu comprei quatro. Não, eu comprei cinco. E será que esse aqui é brinde? Ou é outra que eu tenho comprado? Não sei. Essa daqui é bem comprida. Vem assim, ó. Assim. Ai, a pulvinata. Esses... Eles não mandam brinde, não. Nossa, que grande. Olha. Essa daqui é a pulvinata ruby. Essa daqui é a pulvinata ruby. Ruby. Olha que linda. Essa daqui acho que não vai dar pra eu colocar ali junto, não. Vou colocar em um outro vasinho mais compridinho. Mas é linda, meninas. Ai, gostei. Eles não mandaram nenhum brinde, não. Foi a seis que eu pedi mesmo. Agora eu vou replantá-las todas e mostro pra vocês, tá bom? Já, já eu volto. E o replante ficou desse jeito. Agora vamos acompanhar o desenvolvimento delas, tá? Daqui uns 15 dias eu volto. Pra mostrar pra vocês como elas estão, tá bom? Então, meninas. Espero que tenham gostado, tá? Quem gostou dá bastante like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho em todas. E dá um tour aí que tem bastante coisa legal de artesanato, de planta, de casa, de tudo. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!